O paradoxo é este, não há exclusão, ela não é possível no atual estágio de desenvolvimento. A jornada tem um efeito pedagógico, ela ensina como se deve fazer. A 14ª Jornada Nacional de Literatura e 6ª Jornadinha já tem encontro marcado para 2011, de 22 a 26 de agosto. Jornadas Literárias, 30 anos, promoção Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo.